E aí, minha toprinha! Tô aqui no servidor da Ásia pra poder mostrar pra vocês o passe novo, que já dá pra ver, né? E também a MP5. É o seguinte, o passe é isso daqui, vamos ver se tem skin bonita. Caraca! Já gostei de primeiro, hein? Olha essa cala aqui no passe. Tá maluco? É lendária. Valeu a pena ser lendária mesmo, que é bonitona, mano. Já gostei, já. Essa camuflagem aqui é top também, gostei. Bora ver como vai ficar nas outras armas. Tem cartão de XP, né? Pra upar arma. Deixa eu ver mais. Aqui, ó. Agora... Ixi, tá bugado ali o bagulho. Ó. Que da hora, mano. Eu gostei dessa camuflagem, velho. Tem a Sniper aqui também, ó. Temos a MP5, né? A famosa MP5. Eu vou mostrar ela no modo de treino pra vocês ainda. Beleza? E ela tá bem bonitona, mano. Olha isso. Tá bem bonitona. Eu pensei que ia ser a mesma MP5 do... Do Modern Warfare 2019 lá, mas não é. Pelo visto não é a mesma, porque tá um pouco diferente aqui. E a gente tem essa daqui também. Bem bonita. Gostei muito. Eu acho que ela combinando ela com outras skins vai ficar massa, mano. O RB. Topzera também. Deixa eu ver. Temos esse... Essa ficha de atualização. Esse avatar. Avatar. O dinheiro, né? O dinheiro pegando fogo ali, porque... Né? Nossa, eu gostei desse aqui. Eu vou usar, hein? Ó o sticker, mano. É uma múmia, cara. Gostei. Vou usar. Deixa eu ver. Temos esse aqui também. RPG. Nada demais. Caraca, mas skin do... Eu não consigo ver porque tá bugado. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá bugado a M4 aqui na tela, mano. Deixa eu tentar ver aqui. É, mas ele é esse aqui, ó. Tá aí a skin. Vamos ver. Mais queixa de atualização. AR97, ó. Cabulosa, filho. Isso é louco. Eu gostei. Temos esse ornamento aqui. Que no caso... Esqueci o outro nome que a gente chama isso aqui. Tem esse avatar. Nossa, esse avatar de chapéu de bruxa tá massa, mano. Gostei. Olha só quem tá aqui. Eita, porra. A Han. Com a roupa toda preta. Eita. Essa daqui que eu vou usar, mano. Vou usar direto aí. Vocês só vão me ver com essa boneca aqui, mano. Muito linda essa Han. Pelo amor de Deus. A scarzinha... A scarzinha até que não tá tão legal não, né? Mas... Vamos ver combinado com outra coisa lá. A 12. É... O arco aqui. Que ninguém usa. Mas eu vou mostrar assim mesmo. Vai que tem algum doente que... Ô, tô brincando. Vai que tem alguém que usa. A P90. Bora ver como é que tá. A P90 tá maneiro. Tá maneiro. Eu gostei. A K47 é o porte do homem. Tá aqui ela. Muito linda também. Caraca, tem vários stickers de múmia aqui, cara. Agora tem essa aqui. A minigun. M4. Bora ver como é que fica a M4. Tá legal também. Eu quero ver essas camuflagens... Elas, tipo... Combinadas com outras skins, tá ligado? MP5 aí, ó. Acho que eu vou usar a MP5 sem nada por enquanto. Na verdade eu vou usar essa skin dela aqui, ó. Olha que coisa massa, mano. Caraca, pelo amor de Deus. Que maravilha, hein. Olha que skin linda, mano. Meu amigo. MP5 maravilhosa. E essa aqui é a skin do cara da espada lá. Que eu esqueci o nome. Como é que é o nome dele? É o Zero. É isso aí. O que que vem na caixa? Vamos ver. A caixa tem as mesmas coisas que já tá tendo agora, né? Ah, bosta. E eu esqueci de mostrar... Essa daqui, né? A CAG-6. Tá aí, ó. A CAG-6. Por enquanto é isso aqui. Bora ver se tem mais alguma coisa na loja aqui. Visual de arma. Bora ver se tem alguma coisa. Pelo visto não tem nada não. Troca a mesma coisa aqui no visual de arma. Na coleção também. Mudou nada. Então agora vamos no estado de tiro. Mostrar pra vocês lá a MP5. Só bora. Seguinte. Vamos lá. Vem aqui modificar a arma, ó. Trocar. SMG. E aperta na MP5. E essa daqui é a MP5. Eu não tô conseguindo... Tropinha. Eu não tô conseguindo examinar a arma. Tipo, olhar pra... Pra inspecionar a arma, cara. Não sei se eu tenho que ativar alguma opção aqui. Mas essa aqui é a MP5. Ó, vou atirar com ela. Vou dar alguns tiros aqui nos bonecos da MP5 pra vocês verem, ó. O recuo dela... É, tá mais ou menos. Tá mais alto que o da P90. Pelo que eu posso sentir aqui no mobile. Que eu tô no mobile pra gravar. Tá mais alto que o da P90. É... Mas lógico, tá mais baixo que o da URB. Tá ligado? Dá pra segurar tranquilo, eu acho. Na minha opinião. Bora ver quanto de dano que ela dá. Eu esqueci de ver. Deixa eu testar nesse boneco aqui. Na cabeça. Trinta e dois. No peito. Vinte e três. Será que no pé muda alguma coisa? Vinte e três também. No braço. Vinte e três também. Então é isso. Eu não sei como que eu posso... Tentar ver aqui, inspecionar a arma, cara. Não tá funcionando pra mim. Eu aperto o botão de recarregar e não acontece nada. Mas é isso. Agora vamos colocar os attachments dela ali, ó. Bora ver como é que ela fica... É... Com os attachments no talo aqui, ó. No talo. Qual que é? Essa boca aqui. Esse último cana. Ixi, o último cana ele tira o silenciador. Mas ele já tem o silenciador... É... O último cana ele já tem o silenciador nele mesmo, tá ligado? Então eu tô nem... Já é top esse aqui. Eu acho que é o que todo mundo vai usar. O último cana. Eu acho que todo mundo vai usar esse. Como sempre, a gente nunca usa o último... A última empunhadora. A gente sempre usa... Essa daqui, né? A vertical alongada. Mira não precisa colocar, porque a mira dessa arma aqui é maravilhosa. Então... Deixa eu deixar ela sem coronha ou não. Eu acho que esse penúltimo aqui é o que mais dá controle de recuo. Então vamos testar ele. Vou botar o pente de 50 balas. Olha que linda que ela fica, cara. Meu amigo, vou até tirar um print aqui. Olha que coisa linda, mano. Nossa senhora. Vamos lá então, bora ver o recuo dela. Ah, tá bem... Bem mais fácil de segurar, cara. Não é tipo... Ah, grande coisa, mas... Tá bem mais fácil. Dá pra perceber. Tá bem mais fácil. Fácil. O boss demorou cair, mano. Servidor da asa e o ping tá até alta. 170 e pouco. Sai louco. Eu tô gostando. Eu vou tentar pegar top 1 dessa arma aqui. Quem quiser competir comigo, só bora. Mas o top 1 dessa arma aqui é meu. Tá ligado? Nem que eu tenho que ficar 3 dias aqui de virado. Mas é isso aí. Essa é a arma. E essa é a novidade do passe. Tamo junto. Deixa o like no vídeo aí. Dê nóis. Tchau.